Oi, oi Simers! Tudo bem com vocês? Estou muito feliz que saiu aí todos os spoilers da nova atualização e eu trouxe para vocês todos os prêmios que vamos receber aí fazendo com as missões. Lembrando que essas fotos, gente, é de um Game Changer, eu não sei falar o nome dele, então eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram dele, tá bom? Então vocês conferem lá depois. Não esquece também de se inscrever no canal se você não é inscrito, deixa seu like e ativa as notificações porque qualquer novidade eu volto aqui com vocês, tá? Vamos começar a analisar aí esse cômodo que ele fez com tapetes novos, esse lugarzinho aí para sentar, essas decorações, paredes novas, piso novo, gente, tudo muito bonito. Próxima foto é esse aqui, gente, que dá para ver melhor os detalhes. Tem janela nova, tem aquela porta nova, tem aquele suporte ali de espadas, tem esse biombo, tem coisas ali para colocar no chão para os Sims sentarem, tem mesinha, decoração, luminária, tapete. Gente, tá muito bonito. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Aqui é uma foto melhor das roupas que os Sims vão ganhar, gente, olha que bonito. E aí tem esse negócio aí, gente, eu não sei o nome, me perdoem, mas que eles usam aí, eu não sei se é para comer, gente, não sei. E aí mais uma mesinha lá de decoração que já vem com as plantinhas. Ai, gente, muito lindo. Próxima foto é esse sofá lindíssimo, que eu amei demais. E aí tem essa mesinha de centro com esse enfeite em cima. E esse papel de parede, gente, que ele é preto e tem aqui esse detalhe dessa árvore aí com essas florzinhas rosas. Gente, eu achei tudo muito lindo. Próxima foto, gente, é um outro cômodo, onde tem ali um bonsai que dá para colocar no chão, não sei se dá para colocar em cima de alguma mesa. E também essa porta nova, luminária, enfim, gente. Ai, muito lindo. Agora uma segunda salinha, gente, com tapete aqui, porta. Essa luminária ali no chão, se eu não me engano, a gente já tem, se eu não estou muito enganada. E aí o que vai vir de novo é essa mesinha de centro, sofá, tapete e as poltronas e aquela luminária ali no cantinho. E também esse piso e esse papel de parede novo. Ganhamos uma cozinha nova, gente. Olha aquela pia. Ai, gente do céu, eu amo coisas de cozinha. Eu acho que eles deveriam investir mais nisso. E olha, gente, fogão novo, aquela pia muito linda. Essa mesinha aqui no centro. Tudo para mim. Também novo papel de parede, gente. Olha lá no fundo. Aqui vemos com mais detalhes tudo que eu já mostrei para vocês. As janelas, o piso, o papel de parede, as poltronas, as coisas da cozinha, o bonsai. Então esse aí vem do melhor, o que eu já mostrei para vocês aí nas fotos. E essa aqui é a segunda parte, que não dá para colocar tudo na minha foto só. Então as mesinhas de centro, mesa de jantar, o resto ali da cozinha. Temos também prateleiras de decoração, pia. Ai, gente, muito bonito. Deixem aqui nos comentários, gente, se era isso mesmo que vocês esperavam. E deixem aqui também nos comentários o que vocês acharam, hein. Vamos agora para mais uma foto dos móveis que eu já mostrei para vocês, mas aqui a gente consegue ver em realidade aumentada, que fica mais bonito, né. Que são essas prateleiras e as mesinhas novas. Essa aqui é mais uma casa que vamos ganhar em um prêmio. Não sei se é numa caçada, não me recordo agora, mas essa é mais uma casa que vamos ganhar de prêmio. Aqui, gente, é o loft nova-iorquino que nós já temos, porém vão vir aí os prêmios de outras cores agora. Aqui, gente, é mais coisa que vamos ganhar sobre a atualização do Japão. E aqui são coisas externas, gente. Tem aqui um negocinho de água e tem essas cabaninhas aí, gente, que eu não sei qual a interação que os Sims vão ter. Tem piso, tem, gente, aquela árvore rosa muito bonita. Também tem um negócio ali de madeira que tem umas florzinhas em cima. Aqui a gente pode ver melhor, gente. É um laguinho, essas árvores novas, cercas, muita coisa nova, gente, muito bonito. Aqui conseguimos ver aqui as luminárias, um novo papel de parede externo. Essa flor externa também, cerca nova, esse banquinho, luminária, duas cercas novas, pelo jeito, né. E, gente, muito bonito. Eu gostei demais. E os prêmios não param por aí, gente. Cômodas novas, guardar roupa novo, cama nova e esses enfeites e a luminária também. Esse papel de parede, gente, eu acho que a gente não tem também. É um cinza queimadinho aí, enfim, muito lindo. Vou usar demais esse papel de parede. Aqui conseguimos ver melhor a cama, um novo tapete, roupas para o sim e um ofurô. Aqui são coisas de banheiro, espelho, pia, luminária, enfeites ali. Aquele negócio ali eu acho que é um tapetinho, né, gente, que é um quadradinho. E aqui essa pia de banheiro maravilhosa, linda. Um novo box aqui com o chuveiro, o guarda-roupa. Gente, muito lindo. Eu vou ficar falando aqui toda hora que tudo é lindo. E aqui uma foto em RA, em realidade, aumentada para a gente ver melhor os detalhes. Muito lindo, gente. Olha essa pia. E para finalizar, eu coloquei essa foto aqui também tirada pelo Game Changer, tá? Não se esquece que eu vou deixar o Instagram dele na descrição do vídeo. E, gente, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês esperavam mais ou se para vocês era isso mesmo. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.